E amanhã termina a reunião do Conselho dos Cardeais com o Papa. Na sexta-feira, Francisco e seus conselheiros farão uma visita à cidade italiana de Assis. Nesta tarde, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, se encontrou com os jornalistas para esclarecimento sobre a reunião do Papa Francisco com o Conselho dos Oito Cardeais. O porta-voz voltou a explicar que o G8 dos Cardeais é formado por pessoas de confiança do Papa Francisco, homens sábios animados pelos mesmos sentimentos. Esclareceu que nestes dois dias, os Cardeais e o Papa trataram, entre outros assuntos, do Conselho Vaticano II, sobre a missão da Igreja e sua relação com as dioceses, sobre colegialidade, pobres e leigos. O G8 abordou ainda o sínodo dos bispos. O atual secretário, Dom Lourenço Baldisseri, que já foi núncio apostólico no Brasil, esteve presente. A cúria romana, que de acordo com o que o Papa Francisco tem falado, deve estar a serviço da Igreja e do povo de Deus, deve passar por mudanças. De Roma, Danusa Rego, para o Canção Nova Notícias.